Eu tenho visto também falando sobre a dependência do Chile, o uso da palavra dependência. A pandemia provou, primeiro, que nós conseguimos sair de Rio Grande, ir para a estação, porque não podíamos atracar em Punta Arenas, não podíamos desembarcar, tinha sérias restrições e nós saímos de Rio Grande. E fizemos a ida da nossa base. E por incrível que pareça, é mais perto ir de Rio Grande para a estação Antártica com Dante Ferraz do que ir do Rio de Janeiro para o Amapá. Então veja como o Brasil é grande, de navio, não estou dizendo em aeronave. Então, o Brasil é o nono país mais próximo da Antártica. E nós superamos isso, mostrando que podemos fazer, inclusive a USP, foi lá em 82, fizeram seis viagens com o navio professor Vladimir Besnardi, do Instituto Oceanográfico da USP, durante seis viagens lá, aqueles anos que se sucederam em 82. Então mostrou que nós conseguimos fazer com aquelas dificuldades que estavam em Punta Arenas, de fazer o apoio a partir de Rio Grande. E ainda, inclusive, agora nós fizemos, fomos a Rio Grande, no meio da Operatá, o que não era uma coisa comum, e fomos. Então essa distância superada pelo navio foi atingida. Nós, dentro do programa, também temos essa percepção de não colocar todos os ovos na mesma cesta, ou seja, não ir sempre a Punta Arenas e gerar uma, aí eu diria assim, uma dependência. Então nós mesclamos a ida da Ushuaia também. O Ushuaia passou por algumas dificuldades no sistema de portos, promovidos pelo governo argentino, e dificultou muito, inclusive veleiros nem estavam mais indo lá, ela ficou um esvaziamento, era uma grande porta de entrada para a Antártica, e houve um afastamento, por uma questão de custos, umas questões pontuais do país, que dificultou. E o Brasil mesmo parou de ir, mas a gente inverteu isso e voltou aí. Eu estive lá em Ushuaia agora, ouvi do almirante da Zona Naval Antártica, falar a demonstração de força do Brasil, pô, vocês estão com dois navios, dois aeronaves, uma base nova, e o KC-390 estava pousado. Eu voltei de Ushuaia, inclusive, pelo KC-390, que a gente pousou até um pouco afastado, todo mundo queria ver lá, o KC é nosso, está lá. Mas houve um certo receio, foi até um tempo de solo mínimo para a menina da tripulação que saiu do Brasil, de Pelotas, e pousou lá e voltou na mesma coisa, e chegaram quase quatro da manhã no destino final, que foi aqui em Anápolis, na ida e volta. Então, essa é a primeira questão, a distância física, nós temos essa geografia que nos facilita, nós somos o nono país mais próximo. Nós conseguimos mostrar que conseguimos sair com os navios a partir de Rio Grande, e fazemos a mesclada entre Ushuaia e Punta Arenas. Ushuaia tem uma limitação menor de casa, mas nós mesclamos isso, e até para também, para um país amigo, estarmos presentes lá, mostrarmos lá que temos interesse, vamos ter sempre as relações, sempre foram estreitas, naquele país, e lá pousamos também. E o Mar del Plata, eu já pedi até que incluísse também, a gente ia à Argentina, um pouco mais ao norte, também passamos sempre no Uruguai, enfim. Dentro do espírito do tratado, que ele estabeleceu o espírito de cooperação e colaboração entre os países, isso é cumprido pelo lado brasileiro. A gente faz essa questão de multiplicar as nossas amizades, solidificar em apoio à política externa brasileira, que é uma das tarefas da Marinha. A gente faz essa questão de multiplicar a minha vida. Obrigado.